Juliana de Dona e Liz, foto, reprodução barra Instagram saiba mais Juliana de Dona e parece estar curtindo ao máximo os prazeres da maternidade. Na manhã desta segunda-feira, 18, a atriz compartilhou um registro fofo em seu perfil no Instagram em que aparece deitada na cama ao lado da filha Liz. Entre ler e admirar, filosofou ao observar a pequena dormindo. Nos comentários da publicação, os fãs elogiaram o momento entre mãe e filha. Esses momentos são surreais. Faço isso até a gajota. Muito bom, comentou um. Admirar parece a melhor opção, brincou outro. Desde que foi mãe pela primeira vez, Juliana tem compartilhado muitos registros ao lado de Liz. A pequena fruto do seu relacionamento com o artista plástico Flávio Rossi. Família em construção, comentou ela em maio ao compartilhar a primeira foto com a família completa. Ano o autista plástico Flávio Rossi.